Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e tomara que fique! Porque hoje eu vim experimentar um monte de balinha aqui, fubá, que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas. Ai, gente, vocês queriam eu sofrer, né? Porque dizem que tem umas balas azedas e tem umas balas ácidas aqui pro meio. Ai, quero só ver, meu Deus do céu! Mas vou experimentar de inocente como quem não quer nada. Ó, gente, eu vou juntar água na minha boca só de pensar em bala ácida. Não é água na boca de vontade, não. É água na boca de ver o azedume já. O cavalo vai berrar hoje nesse vídeo. Ai, gente do céu! Antes de vocês virem experimentar a bala, eu quero agradecer a todos vocês que estão trazendo gente aqui pro canal. Isso é uma coisa muito importante e muitos de vocês estão fazendo e cada dia tá chegando mais. Um beijo pra todos vocês. Esse beijo é só pra quem tá trazendo gente, viu? Jaguara! Vocês são o amor de pessoal da minha vida. Muito, muito obrigado, meu. E quem não tá inscrito ainda, fubá, se inscreva. Vim aqui mastigar balazeda. Por enquanto aconteceu alguma coisa comigo. E se você não tá inscrito, não fique assistindo esse vídeo clandestino. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que as pessoas tão gostando desse tipo de vídeo. Daí ele manda pra mais gente. É como se fosse uma fofoca. O YouTube é louco de fofoqueiro. Praticamente o Nelson Rubens. E aperta esse link também, fubá, porque daí o YouTube gosta de avisar vocês que tem vídeo novo aqui. Mas... Ai, gente do céu, não acendi o F. Espera aí. Acendeu? Ai, pulou o bicho aqui. Acho que levou choque, né? Tá uma pilha fraca que dá até desgosto na gente, ó. Eu queria pegar a cara e comprar a pilha nova. Mas tá aceso. Pode não parecer, mas tá. Gente, vamos então comer esses doces, porque senão hoje não sai desse vídeo. Bom, vamos começar aqui pelos mais doces. Eu vou pegar primeiro essa dentadura aqui, ó. Ai, vocês acreditam que eu não devolvi a dentadura da vizinha ainda, fubá do céu? Eu fiz um vídeo no Omigo vendendo a dentadura. Se você não viu, fubá, dê uma olhada aqui depois. Mas vendi pro mundo inteiro a dentadura da vizinha da mãe. E tem gente que tá pedindo pra eu fazer vídeo no Omigo. Eu não fiz mais, porque não dá muita visualização. Você tem que ajudar. Eu sou sem falar, que vai compartilhar bastante esse vídeo se eu fizer. Dê o vórter aqui. Olha que interessante, fubá. Esse docinho, ele vem com rasguinho aqui, ó. Que é pra gente não tá tacando a gengiva, no caso. É quem come dentadura porque não tem dente. Deixa eu pegar uma aqui. Olha, diz que é dente de rampiro ainda. Igual a mãe fala. A mãe não fala vampiro, ela fala rampiro. Será que fica bom de mim, deixa eu ver. Nossa senhora, olha. O gomo... O gomo da goiaba mesmo, fubá. Olha lá. Nossa. Pera aí, que não parou. Tento carneiro. O vampiro brasileiro. Ai, caiu no meu peruco. A dentadura. Ai, meu Deus do céu. Ai, agora que nem aqueles cachorros que pedem osso na roloviária. Vamos comer. Hum. Ai, imagina que vai ficar com a pessoa, de repente, na hora que ela chega no quarto, fubá. Tira o dente, tira a dentadura. Eu falo, então vem. Mas deixa eu comer o gosto aqui, pra nós saber que gosto que tem. Espera aí. Comeu o gosto. Comeu a dentadura, vai ver se o sabor tem. Nossa. Parece que tá comendo só lá de Havaiana. Só que doce. Ai, gruda tudo nos dentes. Hum. Mas é gostoso, fubá. Não é ruim, não. Isso aqui é aquele doce que você vai comer bem devagar, sabe? É pra criança morrer fome, daí não dá pra morder muito rápido. E pra criança que não tem dentro também, né? Aquela criança que tem mania de correr em volta de mesa em dia de festa de aniversário, cai, bate a boca e quebra o dedo. Ai, esse... Ai, gente, esse aqui vai ficar por último. É ovo ácido. Vou deixar ele por último, que deve ser o pior, né? Então esperem, não pule o vídeo. Vamos pegar esse daqui e fubar as bananinhas. Ó, e esse também tem um agacinho de abrir, será? Ai, tem. Ai, o louco pra meter o dente pra abrir, já é um manual quanto a pobreza da gente, né? Ai, nem cheirei a gengiva aqui, pra ver se tem cheiro de bafo. Imagina ter cheiro de bafo ou de beudo, né? Ai, tem um cheiro bem, bem, bem... Dá aquele chiclete pingue-pongue, tudo de fruta, depois de tamascado. Quem lembrou desse chiclete, tá no grupo de risco. Então vamos pegar a bananinha aqui, ó. Parece uma banana mesmo. Aquela banana que não vingou. Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro de banana. Ela vem com açuquinha em volta, mas vamos experimentar. Hum! Essa aqui é mais gostosa. Ai, adorei, gente. Não nasci pra chupar gengiva, nasci pra chupar banana. Ui, que delícia! Ó, e tem esse daqui, ó. É uma balinha sabor de Coca-Cola. Deve ser daquela Coca-Cola da mais jaguara que existe, né? Deixa eu abrir aqui. Ai, todos tem o negócio de abrir? Eu tô vendo que eu não vou abrir nada com o dente hoje, né? Ai, tá escrito aqui, ó. Vira um sabor mágico. Será que é um sabor que paga as contas da gente? Ó, ela é molinha, assim. Parece lumbriga. Quem já pinchou a lumbriga sabe quando a boca... Ai, esse bicho tá virando uma baixaria. Deixa eu ver o cheiro que tem. Que cheiro de... Ai, aquele doce de banana. Sabe aquele que vem com açuquinha em volta? É aquele cheiro. Mas vamos experimentar. Hum! Esse é um pouco ácido aqui, ó. Ai, lembra Coca-Cola mesmo, fumbá? Daquela da garrafa de vidro que chega a sair lágrima dos olhos da gente. Coca-Cola não faz chorar e tudo presta. Hum! Só não entendeu o sabor mágico. Dentro da minha boca não tem nada de magia, não. É hora que vai dar risada e sumir os dentes, né? Aí já acha mágica. Fica parecendo só o céu da boca. Bom, deixa eu pegar outro. Isso aqui é fitinhas. Não é só isso? E ó, tem de abrir também. Por que será que esse negocinho é de abrir assim? Será que existe um motivo? Não é pra gente criar vergonha na carne, meter o dente mais no saquinho mesmo? Ah, ela tem vários sabores, ó. É morango, strawberry, frutilha. O quê? Ah, não. Morango, strawberry e frutilha é morango em várias línguas, né? Ai, que... Ai, que bicha burra. Deixa eu morder esse. Nossa Senhora. Já senti um azedume no colocar na boca. Meu Deus. Olha, chega a juntar a lágrima nos olhos. Ai, tem meu olho. Ai. Nossa, esse é aquele azedo. Ai, que louco de azedo, mas a gente gosta. Porque a gente não tem vergonha na cara, né? Meu Deus, gente. Tem que dar pra criança que não para quieto. Você coloca na boca dela, ó. E que ela tá dando um azedume assim, ó. Ela para quieto e desce em paz. Deixa eu comer meu pedaço, tá bom? Deixa eu passar a língua, me ver? Ai. Fubato do céu, chegou a ferver minha língua. Ai. Parece que eu lembrei um sorrisal. Ai, quem mandou isso no decoração? Ó, e aqui também tem, Fubá, bolinhas citrus candy. É uma coisa assim. É bala azeda, né? Pra não dizer. Deve ser feito com limão azedo, mexerica azeda. O que mais que tem azedo? Essas coisas azedas. A mãe esse dia comprou uma uva. Quem me persegue no Instagram viu. O homem deu uma uva bem docinha pra mãe experimentar. A mãe se sentiu a Cleópatra comendo uva assim, né? Diz que comprou uma baciata de uva, Fubá. Na hora que eu vi aquilo, eu falei. Nossa, mas será que a mãe vai fazer doce de uva? E tanta uva que a mãe comprou? Cheguei lá, ela tava toda, toda com a uva. Deu um cacho pra mim, tá? Experimenta pra você ver que delícia. A hora que eu fui experimentar, Fubá do céu. A boca chegou a fazer assim, ó. Então azeda, maldezada, mãe, maldezada. Ó, tem várias bolinhas aqui, ó. Mostrei a embalagem, ó. Embolagem. Embolagem, ó. A embalagem. Deixa eu pegar uma de cada cor. Aí tá fedendo vermelho. Tanto vermelho que tem aqui. Ai, Fubá. Pare de zóio gordo nas minhas coisas. Tá caindo. É feio fazer isso. A mim... Vocês têm muitos zóios gordo demais. Horraça pra ter zóio gordo nesse canal. Vamos pegar primeiro a vermelha. Já que ela tava mais oferecida. Que é essa que vocês colocaram zóio gordo. Vamos ver que sabor que ela tem. Hum! Ai, deu um azedominho. Ai. Mas essa é gostosa. É uma azedumia sem vergonha, mas é gostoso. Vamos pegar essa. Aí. Pá. Gente! Vocês estão demais hoje. Você agachar e tossir, cai três lombrinhas da bunda do seio. Pegue esse laranjado. Hum, que delícia. Aí veio o azedum. Hum! Vamos pegar esse amarelo aqui. Vamos ver. Hum, gostoso. Hum, esse não é azedo. Ah, não. Bateu. Bateu o azedumia. E a última é essa verde. Nossa, esse amarelo é de maracujá. Aí vai que me dá um sono de esmai no meio do vídeo. Vamos ver o verde, então. Hum, verde parece que é o menos azedo. O verde não é tão azedo, não, fubá. Tá falando que não tá azedo, mas tá escorrendo uma lágrima. Não, o verde é gostoso. Agora chegou a vez desse aqui, fubá. É ovo de dinossauro que é ácido. Imagina que jeito que não ficou a bunda do dinossauro na hora que botou esse ovo, né? Botou e saiu pulando e rebolando no meio da selva. Não sei se dinossauro mora no meio da selva. Aí é onde que dinossauro mora. Ele pular e fazia assim, ia chegar a arrecochar. Eu espero que vocês não tenham pulado o vídeo pra viver esse. É muito feio pular meu vídeo. Vamos ver. Ah, eu tô com medo, gente do céu. Isso aqui é chicrete? Olha lá a minha língua. Tá com a língua de quem tem hepatite, não tá? Ó o Vig, tem cheio de chicrete. Daquele Big Big. Lembra do Big Big, fubá do céu? Eu adorava o Big Big. Quem lembrou já sabe, né, querido? Escorregou pro grupo de risco que nem sabão. Bom, vamos experimentar. Diz que é ácido, eu tô com medo. Esse é, fubá. O homem chegou a me arrepiar. Nossa! Gente do céu. Esse dinossauro chegou a arrecochar. Meu coitado é ressecado. Ai! Tá passando. Só que se você dá uma mastigada no buraco da carne, querida, só chora no jardim. Você grita com o vizinho e acha que você tá sendo esvaqueada na casa. Ai, passou. Gente, que delícia fazer esse vídeo. Adorei. Ai, a gente sofre, mas tá feliz, né? Adorei experimentar as coisas diferentes. Mas o que eu mais gostei de todos, eu acho que foi a bananinha, mas apesar que todos tão gostosos. Mas aí tem uns que faz pular pra cima. É de dar pra criança de visita. Sabe aquelas crianças que chegam na sua casa e fazem bagunça? Você pensa, quer uma balinha criança, tá? Olha que a criança morre. Gente, eu espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem playlist, boba. Puxa e faça pular pra cima. Lembra de trazer mais gente aqui pro canal, viu? Eu vou ficar louco de feliz. Não imagina a felicidade. Aqui do lado tem dois vídeos sem assistir. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Nem que a sua boca esteja deda. Embala essas coisas. Sorria. Eu quero ver o gome da sua goiaba. Muito obrigado por assistir aqui. Tchau, fubá. Tchau, tchau. Ai, eu não posso subir. Ai, eu não posso subir.